What's up guys? Qual a boa maca para mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos de Katana Zero. Este game é de pixel art, muito bem feito, tá muito bonito, com um efeito visual muito da hora, com essa espadada fera, sangue pra todo lado e ele está totalmente em português do Brasil, cara. E na parte de opções aqui não tem muita coisa, tá? No jogo, tela 100%, então não temos muitas opções aqui. O jogo não tem level, então você vai direto na porrada, no level normal, level hard, não sei o jeito que os caras criaram o game. Eu coloquei um novo jogo aqui só pra testar o áudio e testar tudo mais, ver se estava tudo ok, tudo funcionando. Então bora para o game, vamos aqui de novo o jogo. Restam 10 dias. Então, fale mais uma vez sobre os homens mascarados. Entendo, vamos começar do começo. Vamos lá, X. Então, aqui é o começo do game, tá vendo que ele é um pixel art, mas é um pixel art bem bonitão, tá? Bem bonitão, ele não tá tipo, cara, o último pixel art que eu joguei nesses padrões aqui foi Celeste. E eu gostei demais, demais, ok? Eu estou jogando o Xbox pelo Game Pass, ele tá free do Game Pass. E basicamente agora no começo, somente A pra pular e o X pra dar espadadas. Bora lá pra frente. O game tá bem bonito, pra baixo, eu vou poder descer aqui, pra baixo e X pra ele dar uma espadada pra baixo. A porta, ele dá uma porradona nela e Y para entrar. Você chegou? Aí você tem a opção, estou chegando. Estamos perdendo a nossa chance, você tem que ser muito ágil. Tentaremos. O cientista está sendo mantido em algum lugar na fábrica, ok? Liberte-o e me encontre no ponto de extração imediatamente, é entendido. Use a sua precognição para eliminar todos em seu caminho. Ok, vamos ver o que é isso. Não deixe testemunhas. Resumindo, mate todo mundo. Detone. Bora lá, Katana Zero. Katana Zero. Tocando, ó. O bichinho botou uma musiquinha ali pra relaxar. Aperte X. Pressione para atacar. Então, bora lá. Tchá. Olha que louqueira. Gatinho. Passar a mãozinha nele ali. O outro lado ele tem que ir. Por enquanto é só isso. Só pular e X sim. Isso deve sim, né? Deve dar certo. Ele grava uma fita mostrando. O lugar, sai fora. Eita, o carinha matou o outro ali, velho. Cara do mal. RT. É esse aqui. Então, RT. Oh, ele passa por dentro das paradas aqui. Sim. Isso deve dar certo. Porque aí ele grava e faz a reprodução. Ainda não entendi qual o conselho disso. Breve provavelmente a gente entenderá. O que faz o peito? Enquanto nada, X dá a espadada. Caraca, velho. Ui, ui. Vamos dar um resumo. Uma voltada pra trás ali. Tchá. Tchá. Caraca. E aí? Mano. Ah, seu burro. Tô apertando lá, velho. É, uma encostada também. Você morreu. Acabou, velho. Tipo, não tem... Não tem essa de vida, não. É o RT que tem que apertar ali. Isso. E aí na parede ele pula. Ah, da hora. O LT. Ó, o LT. Ele fica a câmera lenta. Aí você pula por dentro. Legal, 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 legal. Cara, você tem que matar os caras sem os caras te perder. O cara te encostou ou você morre. Que tal, loucão? Que tal, loucão? Eu ouvi um barulho no andar de baixo. Achei que era o entregador de pizza. Tá, tá, tá. É, tem razão. Acho que consigo me levantar. Espera. Bora. Ah, eu achei que não ia ser dessa. Obrigado. Let's go, let's go, let's go. Eita! O cara tinha uma bomba nele, velho. Tomara que a gente tenha gravado isso. Safadenho. Camaradas, é hora de jogar o lixo fora. Cuidado com os lasers. Vamos lá, então. Eita, mano. Aí eu volto no começo da fase. Puta que eu parei, velho. Mentiozinho. Agora eu já explode já de cara, né? Porque o cara já... Mas eles dão essa resumida aí. Mano, os caras só chegaram no laser ali e eu... Poff! Já era. Matei tudo uma vez. Chupa essa manga. Olha lá, esse eu quero até ver o... Eu não entendi ainda porque que ele mostra essa parada aqui, velho. Tipo, de você assistir, você jogando. Será que isso aqui deve ter algum... Sei, alguma consequência pro final, sei lá. Mas tá muito bem feito, cara. Gostei demais. Nossa. Olha lá. Olha lá, olha lá o laser. Toma. Matei todo mundo. Seus empregadores estão descontentes que o alvo da missão foi eliminado antes da extração. Ó, o cara me explodiu, velho. Vá pra casa descansar. Você receberá uma nova missão amanhã. Pô, sacanagem, né, velho? Ó, tem uma galera fazendo uma balada ali. Ligaram a TV? Sim. Bom, assistiu uma TVzinha. Doze pessoas mortas ou feridas em uma fábrica na zona 3. Ah, acho que fui eu, né? Acho que fui eu. Entre os mortos estava o carinha que explodiu. Beberam chá de ervas? Vamos beber. A polícia divulgou poucos detalhes sobre as mortes, mas afirmou estarem relacionadas a uma guerra entre gangues. É nóis, é nóis. Quer dormir? Quero. Podia ter desligado a TV, né? Antes de dormir. Não tô brincando com a sombra. Ô, maluco! Pesadelo louco! Pesadelo com pixels. Restam nove dias. Por favor, entra. Pode se sentar. Vamos começar, Robin. Faz dois meses desde que nós reduzimos sua dose de... Oh, cara, eu tenho alucinação. Faz tempo que eu não tenho alucinações. Voltei a ter pesadelas. Se eu me dá meu remédio, lol. Entendo. Pode ser um efeito colateral do seu tratamento. Quanto mais sobre esses sonhos? Estou cercado por sombras. E uma sombra vem e me pega. A sombra que entra na sala. Fale mais sobre ela. Então, estava vindo de uma direção. Estou... Saúde. A única opção tem. Pode ser. Acho que era um cientista. Acho que era... Sei lá. Não, ia mesmo, aí. Acho que a pessoa não estava ali para te machucar. Mas não precisa temê-la. Talvez... Só que era meu remédio, sim. Acho que você tem razão. Vamos... Vamos na... Na paz, por enquanto, né? Ver qual é. Nossa, o tempo acabou. Vou pegar a sua ficha. O cara é ela. Doidão, mano. O cara está consultando com o psiquiatra. Ó, aplicou uma drogona em mim ali. Olha o tamanho da rejeção, cara. Cê é louco. O doce tem informações sobre a missão dessa noite. Nós falamos amanhã. Ó, o cara é meu... O cara é meu chefe. E meu psiquiatra, ao mesmo tempo, ferrou, né, velho? Talvez. Quem sabe. Uma espalhada na cabeça. Vamos ver. Abrir o dossiê. Ó, destruir depois de ler. Ah, deixa eu ler primeiro, né, velho? Idade 56, ano, altura 1,75. Cor dos olhos castanho. Classificação, não sei... Blá, 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 blá. Josh Rose. Bom, se eu esquecer agora ferrou, né? Olá, posso eu te ajudar? Não, não precisa. Posso entrar logo, por favor? Para onde você vai com tanta pressa? Não é um lugar especial matar alguns gangsters. Então... Qual é dessa roupa? É um cosplay. Ó, eu amo anime. De quem você está vestido? Pikachu, obviamente. Shinju Sakamura. Legal, nunca ouviu falar disso. Sobre o que é? Peões em um campo de batalha. Jogo de cartas para a criança. Cyberpunk. Uau! Eu amo jogos de cartas. E distopia Cyberpunk. Tem no Webflix. Ó, o Webflix. Ah, é muito obscuro para o Webflix. Terei que procurar na internet, então. Bom, tenha um bom dia, senhor. Valeu. Adoro esses games com essas paradas, assim, dessas... Dessas frases mais celulares. Tipo, porradão. Ó, o cara meteu um som ali. Hotel Mortuário. Bora lá. Comece a lutar. Aperta aí, mano. Chefe, o dragão, ele está aqui. Sonha um alarme. Não, mano. Faz isso não, filho. Vamos lá, maluco. O que é que eu vou fazer? Ó, eu chamo a atenção do cara. Tchá, maluco, louco. Ó. Ah, eu posso atirar neles, na verdade, né? Não é para chamar a atenção, não. É para arregaçar, né? Ó, tem um templo ali em cima, cara. O cara só me dá uma porrada, velho. Caraca, mano. O cara só me dá uma porrada, velho. Eu tive que correr por outro lado, daquele dashzinho maroto. Esses daqui são mais risos, maluco. O cara ali é do mal, velho. Olha aí. Eu volto lá embaixo, velho. O cara, o maluco é mal. Eu tenho que pegar o esquema dele. Ele vem. Ele vai muito longe quando dá o dash. Quando eu dá o bagacinho lá. Então, para lá. Uma coisa para cá. Só corpos e sangue pelas paredes. Bom, tipo, você passa daquela partezinha ali e você não precisa... Vira de costa. Ah, tá lá, filho. Que é? Ai, 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 ai. Caraca, velho. Sai para lá, maluco. Sai para lá, maluco. Ah, esses caras são muito foda, mano. Bom, eu consigo brigar com a espada com ele, cara. não velho, pode ficar zoando volta lá atrás passar para um lado e aí dá uma porradinha nele ou tipo, dar espada com ele né pegar as madalas, pegar a madalas eu não vi o cara, seu rouco pega o machadinho e joga na cara do cara não, seu burro caraca mano cara, esses caras são muito chatos, eu esqueço oh meu deus, será que vai ter a quantidade de morte igual ao Celeste? ah mano olha lá, seu putado tá cara, o cara tem uma detalhadura oh um árabe louco ali eu sei que você vê ele não vou te dar a satisfação de me matar eu vou pular matá-lo? não quero matá-lo vem aqui ai cara, o cara pulou velho malucete ui uaz 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 uoaz uaz uaz Ah, seu maluco. Ah, tá lá, o carníssimo. Outros, um cara, o outro me recaçou. Ah, tá lá. E o cara da Espingarda, mano? Cara, eu tinha passado a fase, velho. Mano do céu, tá aí o jogo que eu vou morrer. Milhões de putas. Celeste dos Samurais. Cara, que louco. Acho que eu vou jogar no direcional também, cara. Celeste eu joguei no direcional, foi muito mais fácil. Esse tipo de jogo assim... Tá ligado? É muito mais fácil jogar no direcional. Porque você tem mais controle, tipo, no pad. Do que no... Do que no... Você tem muito mais controle do que no... Qualquer coisa. Como é que fala? Fugiu o nome agora da cabeça dele. Do que jogar no analógico. Jogar no padzinho é mais fácil do que no analógico. Sai pra lá, mano. Seu maluco. Parado! Há relatos de tiros neste prédio. Quem é você? Ah... É só um dos nossos hóspedes. Aí, viu? Ainda bem que eu conversei com a mulher. Bom... Esse é o hóspede. Parece estar banhado em sangue. Como explica isso? Eu matei muitas pessoas. Na verdade, são cremes de banho. Espera. Ele disse que fazia cosplay. Puts. Quem é você? Ah... É só um dos nossos hóspedes. Vamos escolher outra parte agora. Hóspede? Parece que seu hóspede está banhado de sangue. Cosplay? É verdade. Ele disse que era... Bom... Então, tem sorte que... A proibição de cosplay de baixa qualidade foi revogada no ano passado. Pode ir, senhor. Obrigado. É, viu? Foi bom ter falado pra menina que eu era cosplay. Tenha um bom dia. Xingiu. Ser um nice guy é bom. Seu empregador está satisfeito com os resultados. Vá para casa e descanse. Amanhã receberá sua nova missão. A galera está no maior piseiro aqui, velho. O prédio. O prédio velho da porra. Ó, menininha. Ei. Botei o pé para ela cair. Ei, olha por onde anda. Eu? Você veio correndo, você está louca? Eu não te conheço. Você é aquele vizinho barulhento. Estou ocupado. É o apartamento do meu lado. Ó. Eles são terríveis. Eu moro no fim do corredor. E você? Eu moro bem ao seu lado. Eu não dou a mínima bem pra crianças. Preciso ver. Ó. Aquele chiqueiro bom. Então somos vizinhos. Putz. Bem. Isso foi. Entra adiante. Tchau, vizinho. Porra, menininha. Mal educado, hein? Vamos tomar um chazinho, né? Eles ficam fazendo as notícias das porradas que eu dei. Parece que é uma briga entre grandes. Pelo menos 28 mortos. Rebentei 28, maluco. Quer dormir? Entre eles o excêntrico bilionário Josh Rose. Que pulou do prédio. Não deixou nem eu matar ele. Que caiu da varanda de sua suíte na cobertura. Covardão. Não deixou eu matar ele. Até agora a polícia não tem pistas. Isso aí. Eu sou o ninja das escuridão. Mas acreditamos ser um ataque altamente coordenado em grande escala. Ó. Chupa essa manga. Encorajamos os cidadãos a ficarem em casa. Outra notícia do dia. Não. Tá bom. Já aquela ali, né? Quer perder peso? Rápido. Um trabalhador da vigilância sanitária pode ter encontrado a solução. Olha aí. Vamos ver qual a solução do cara. Assista ao programa das 11 e conheça esta história aqui. Olha. Pô. Propaganda da pega, velho. Achei que o cara já ia me dar a dica ali pra começar o ano bem. Começar com dieta. Bora tirar uma soneca. Lá vem os pesadeiros do maluco de novo. Outra sombra. Que mata o doutor. Pronto. Agora vai eu. Oito dias. Por favor. Entrem. Pode se sentar, senhor. Vamos ver qual é a loucura dessa vez. Quero começar falando do seu sono. O seu pesadelo voltou. Voltou ontem à noite. Eu sonhei com o mar de rosas. Eu não quero falar sobre isso. Oh. Entendo. Conte-me o que aconteceu nesse sonho. Eu levo um tiro. O cientista emocional. É morto. O cientista é morto. Vamos desventar meus pesadelos. Oh. Entendo. Ok. Você não entende nada. Disse que o cientista falou com você. Eu não consegui entender. Antes de morrer ele gritou pra mim. Imediatamente depois ele foi baleado. Talvez ele estivesse te alertando. Oh. Provável. Esconder eles. Sim. Um aviso. Parece provável. Sim. Acho que ele tem. Você tem razão. Provavelmente. Vamos falar de outra coisa? Não. Eu quero saber da história. Meu tempo acabou. Traumáticas. Ok. Lesão. Lesão. O que, né? O traumatismo craniano quase fatal que você sofreu durante a guerra e o deixou debilitado. Oh, velho. Eu falei com a garotinha. Eu falei com a garotinha. Oh. Por essa eu não esperava. Quem é ela? Só uma criança? Somos vizinhos. Hehehehe. Oh. Acho que interpretei mal o que você disse. Isso é esclarecedor. Você conheceu uma criança na zona 3? Que estranho. Estranho. Eu não sei o que dizer. Eu gostaria de tomar o meu remédio agora. Bem, como você sabe, a zona 3 não é um lugar muito seguro para crianças. Eu entendo. Muito bem. Você colaborou bastante hoje. Só um momento. Lá vem o cara com a minha injeção. Zona gigante. Olha lá o tamanho. Chopping. Aí o cara já fica meio doidão. Minha sessão foi muito produtiva. Continuaremos amanhã. Agora pegue a sua nova missão e vá matar um monte de gente. Eu sou um psiquiatra doidão. Que manda você matar as pessoas. Abrir o dossiê. Vamos lá. Idade 24 anos. 1 ano e 80. Cor dos olhos azuis. DJ Electrohead. DJ popular da zona 2. Vou para a zona mais rica agora. Área de classe média alta. Envolvido no tráfico de drogas de festa. Levemente protegido, mas cercado por frequentadores de clube. Requer descrição extrema para eliminá-lo. Sem detecção. Mentiroso. Patológico. Não fale com ele. Não falarei. Será só espadada na cara. Olha. Clube Neon. Clube Neon. Ui. Já tomei um tiro na cara. Tomei um tiro na cara. Ah, eu não posso ser visto Chega de mim a ter espadado Eu não posso ter espadado Tá aí, mano Ele só se esconde aqui? Ele tá dançando ali Onde tem galera eu me escondo ali Olha aí, cara Que da hora Esconde ali, garotinha Vai, mano Vai que agora tem que dar uma carreira até aqui Seu burro, seu burro Queima daquele na pressa Queima daquele na pressa Fica aqui na moita Passa com as meninas aí, mano Aqui Do outro lado do cara Esse cara made me take E aí E aí Deixa eu ir com esse quadro aqui, né? Descargada aí É meu tempo ali, velho Tempo renova agora? Ei, você Não deveria estar aqui Sério mesmo? Tchá Ui, tem uma câmera ali Ferrou, mano Ferrou, mano O que você fez com a muralha? Vingarei sua morte Vai, cagar Que é esse bichinho ali Que é esse bichinho ali Que é, chá Não Tchá 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 Isso pode dar certo? Não, isso deu certo Caraca, mano Aí é zoeira, hein Tem alguém ligando? Não esqueça que você é invencível enquanto rola Ah, ok Obrigado por me avisar agora Se estiver com problemas para prever um bom plano de ação Lembre-se de se concentrar para retardar o tempo E assim executar manovas mais difíceis Aqui, né? Não dá, mano Samurai, né? Eu acho que era para mim atirar na faca das coisas Oh, bom trabalho Os carinhas são muito mal, cara Eu posso segurar o machado, mano Legal, eu seguro o machado no bem Sangue na parede Aqui é Samuka, mano Aqui é Samuka Samukarai Sekiro Toma na cara Machadão Toma na cara Toma na cara tá gostando não tô gostando disso não tá fácil tá fácil falei que não tava gostando disso não barulho franzinho o conselho os caras estão batendo tem nada aqui tem nenhuma faca pra me pegar aqui no chão seus trouxas que é um bicho uma toma laser na cara eu queria descer ali aí e aí a a a a e e O que é isso? Ah, vivei Tá, eu mato eles aqui, ligo o laser Vou lá, dou uma porrada naquilo ali Volto aqui, ligo o laser e mato os outros Vamos ver que você rola Eu venho aqui Mato os dois Desligo o laser Venho aqui Não era bem isso que era pra fazer Ah, tem uma mágica Caramba, véi Vou vim aqui Ah, ele dá uma porrada e vai com tudo Porque daí É aí, viu? Isso aí, ó O que eu tenho que fazer O maluco louco Isso deve dar certo Não, isso deu certo, maluco Não falem com o Electrohead Ok Não use falar com o Electrohead Ok, mano Ele é muito mentiroso Vai lá Já vou matar Tchau Meu Deus Alguém ajuda, por favor Amsamuka Rai Ano E aí Listo Pra onde eu vou? Ah, mano, sai fora, véi! Não era pra ter jogado a parada... Ah, seu gol! Fiquei olhando pra trás e ver se eu enxergava o outro vindo... Ah, mano! O cara moleza de matar, eu tô morrendo! Sai daí! Cadê? Pronto! Deixa eu lá me consultar com o meu locão! Sua lealdade é absoluta, o respeito às ordens foram notadas! Uma equipe de limpeza está a caminho! Você receberá a sua próxima missão amanhã! Arigato! Uma menininha maluca ali de novo! A porta da minha casa! Finalmente! O que você está fazendo aqui? Estava me esperando? Olá de novo! Eu estou investigando com meu amigo! Diga olá! Behemoth! Que nome, hein, filho? Olá! Agora fala logo onde você estava escondendo Leviathan! Quem é Leviathan? Não te ensinaram nada na escola? Ele é o irmão mais velho do Perramal, o rei do mar! Olha só! Putz, menina! Dá sossego, deixa eu dormir! Só brilha quando Leviathan está por perto! Agora abre essa porta ou ele acabará com você! Sem chance! Deixa a gente entrar! Podemos procurar, mas tem que ser rápido! Não! Eu sei que você está escondendo Leviathan de mim! Anda, anda! E agora? Põe a mina para entrar ou não? Ah, entra logo! Legal! Eu te falei que seria moleza! Que chiqueiro! Não é à toa que você não queira... Que eu entrasse! Não! Mólo educado? Aqui, segura o barra mólo! Ele vai brilhar quando você estiver perto! Nada! Vascular o armário! Nada! Vascular atrás do sofá! Ela brilhou! É aí mesmo! As colher embaixo do sofá! Está vendo? Eu sabia! Ele estava mesmo com você! Isso deve ser do antigo proprietário! Eu não sei o que é! Olá! Leviathan! Eles parecem muito assustadores! Eles parecem fortões! Acho que ganharia deles! Eu não sabia que eu estava aqui! Você sabe que sou eu, né? E eles são só brinquedos! Eles não podem falar! Eita! Olha! Tudo bem! Tentando zoar! Brincar com a menina minha, né? Eu tenho que... Você pode ficar com Leviathan! Por enquanto o macerão for bonzinho com ele! Eu e o pé remoto! Vamos acabar com você! Tchau! Olha só, velho! Tomar um chazinho! Que foi esfaqueado enquanto tocava na boate local! Regacei-o! Sem papo! O assassino gerou um tumulto deixando dezenas de pessoas mortas e feridas! Cadran here! Bora! Levantou para desligar a TV! E vamos aos pesadelas! Aquela menininha! A menininha que eu estava conversando ali, ué! Eita! Oh! Você viu quem que é o Leviathan? O Leviathan é a menininha, mano! Encontrei você e seu trabalho ontem foi em... Fiz o que você pediu! Por que você não queria que eu falasse com o Eletroré? Ele era um traficante famoso! Você é importante demais! Especial demais! Não posso arriscar e expor você a essas informações! Ah! Sei! Nesse ritmo podemos sair da Zona 3 em breve! Eu acho ótimo! Sim! As coisas parecem estar melhorando para nós dois! Mas você precisa continuar seguindo minhas instruções à risca! Você tem feito um ótimo trabalho! É hora do seu remédio! Eu acho que não vai ter nenhum papinho hoje sobre o meu sonho? Oxi! Eu sonhei que a menina foi decretacutada, velho! E virou um bichinho tipo... Azul! Hoje o cara não tem muito papo não! Sua reabilitação está progredindo sem grandes problemas! Em breve poderemos reduzir a sua dose! Deixa o locão! E uma coisa! Certamente você viu a reportagem sobre o seu trabalho! Eles estão te chamando de O DRAGÃO! Um título impressionante! Mas nossa missão exige mais descrição! Não chame atenção! Nós falaremos em breve! Tome cuidado! O que é que tem ali para nós em cima? Sempre tem uma parada ali em cima da mesa! O que é que tem agora? Está procurando algo específico? Estou! Sobre meu sonho! Próximo alvo! Eita! Cara monstruoso! 49 anos! Fa-ian! Dizidente político e delator de censurado! Agendado para depor no tribunal militar! Alvo deve ser eliminado rapidamente! Danos colaterais são inaceitáveis! Ações furtivas e secretas são necessárias para eliminar! Perda de vidas adicionais! Então... Quer dizer que vai ser difícil! Quero... Reiterar que... De acordo com o seu dossiê... Seu alvo nessa missão é FAA! Ninguém deve mais! Ok! Ótimo! Mal trabalho! Já meteu um somzinho ali! Penitenciara... Malogro! É uma semana! Muito bom! É uma subjectão... E aí jogamos Katana Zero, um joguinho da hora em pixel art, muito bem feito, muito bonitão mesmo, muita porrada. E se gostou deixa aquele like, compartilha com os amiguinhos, curte o nosso canal, deixa seu comentário aí, tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo, fui!